Perdoe, a gente não vai perdoar você não, seu traidor, tu vai morrer, o cheiro vai vir aqui e vai te matar, a gente não gosta de traidores da nossa gangue, entendeu? Volta e vem aqui com a sua cabeça velha que eu vou fazer você desmaiar, não, não faça isso, cala sua boca, cala sua boca, tu vai tomar bem na cabeça, vai logo aprender, vai tomar um bem logo na sua cabeça, logo você aprender, toma, desmaiou, desmai, agora eu vou colocar ele pra lá, esse merdinho aí, ó, esse merdinho aí, traidor, falo que falo que ia sair da gangue, não aceita as pessoas, que ninguém saia da gangue, seu bosta, agora eu vou colocar a mão de corda pra ele não conseguir sair, vai ficar aí, ó, vou colocar a mão de corda, tá, mão de corda, pronto, estou colocando mão de corda, agora ele vai ser preto, vou colocar um pouquinho de corda aqui, pronto, agora eu coloquei mão de corda, agora ele não vai conseguir sair daí pra sempre, até, até o chefe chegar, tá, mão logo bem na cabeça, também não vai acordar agora, mas se ele acordar nem vai saber, vou ficar aqui, vou ficar aqui Oi, 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 o que você quer? Eu, eu, eu quero que o Max volte pra, pra minha gangue, não, ele não vai voltar, ele é o traidor, ele, ele falou que quer que ele saia dessa gangue aqui, que ele não tá do lado do mal, a gente desmaiou ele, seu bosta, vai embora, não, a gente não vai embora, a gente não vai embora, temos, 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 temos vários, temos vários coitinhos com armas, eles vão pegar, ah, não, mano, não vai ser coitinho com arma, não, é, vários coitinhos com armas, que não tem medo de atirar, mano, vai, 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 pega aí, coitinho, meu Deus, coitinho, aí, ó, se você tentar contra nós, vocês vão ver, a gente não precisa de armas, a gente vai pegar depois também, se tentar dar um tiro na gente, cala a boca, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar esse chefe de bosta, poxa, sai da frente, não, tome, poxa, o que é que é isso, vamos pegar todas as nossas armas, pronto, todo mundo pegou as armas, você vai ver, eu não vou ver não, corre, 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 ele tá correndo, vou correr, ah, não, ele tá correndo, não tá nem aí, ele matou, ele matou o que é o dobro vermelho, não tá nem aí, vou embora, não quero mais participar dessa guerra, traidor, desgramado, vocês vão ver, Morra, lemão, não, você não vai fazer nada pro lemão, seu bosta, é melhor, vamos subir, vamos subir, vamos subir, ok, vamos subir pra nossa gangue, vamos buscar o nosso amigo aqui, vamos chamar ele de novo, nós todos vamos morrer, desgramado, seu filho do mago, você vai ver, amigo, levante, levante, ele me deu um tiro na cabeça, desgramado, ele vai ver, me dê minha arma, beleza, só tem essa pistola, beleza, ai, desgramado, ele vai ver, agora é guerra, agora é guerra, vamos subir pra nossa base também, vamos subir pra nossa base, ok, nós temos mais pessoas na nossa gangue, beleza, 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 ai, eles deram um tiro no meu amigo Leman, alguém vai lá salvar o Leman, beleza, vou salvar o chefe, ai, eu acho que eu vou morrer, não, não morra, alguém precisa me ajudar, vem, 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 tu não vai de base, não, ah, não, 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 não vou morrer, eu vou ir de F, mas eu não tô mais aguentando, meu Deus, ele vai morrer, vai morrer, vamos fazer alguma coisa, vamos curar, vamos botar os curativos, pronto, tô colocando os curativos, chefe, ai, obrigado, vai que eu mais, que tem um, também, um, tá machucado também, pronto, me cura, pronto, muito obrigado, muito obrigado, agora, agora eu preciso descansar um pouco, enquanto isso, vou tentando salvar o, o Max, ok, ok, chefe, vamos lá em cima, beleza, bora lá em cima, seus filhos já aparecem, vamos poder morrer, vai, vai, vira, vira a arma, vira a arma, beleza, vou virar, eita, calma, meu Deus, não tá virando, fica voando aí, bora, bora, esse cara vai ver, seus lix, que eu não tenho medo de vocês, vamos subir galera, assim eles vão dar tiro na gente, beleza, ah, não, vai, 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 vem alemão, beleza, vã, eu tô indo aí, pegue uma arma, tá doendo, tá muito pesado essas armas, pegue uma arma pequena, uma pistola, ok, pra qualquer coisa você dá um tiro, ok, muito obrigado, vamos botar as caixas, beleza, vamos botar as caixas, vamos botar as caixas aqui, pronto, você não vai matar ninguém na nossa gangue não, seus safados, gangue, 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 gangue do mundo é a gangue red, verdade, é, é mesmo, só que é muito ruim, vai lá, bota a cara lá, vai, dá um tiro, fica assim, vai, 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 fica assim, eita, fica assim, calma aí, deixa eu, só vamos, 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 vamos congelar, vai, 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 fica lá, ai, meu deus, pronto, estou aqui, beleza, beleza, fica aí dando um tiro em alguém, meu deus, que barra de tiro foi esse, ah, não posso abrir, não abre, desgramado, vai tomar logo um tiro na cara, calma, calma, onde que tá ele, ele tá lá, estafado, tome, ah, errou, ah, ele tá tendo um tiro na minha cabeça, e, mas tu vai morrer, bosta, ele tá errando tudo, calma aí, eu tenho que subir um pouquinho pra atirar nele, não, tu vai morrer, eu preciso salvar nós, tem que matar eles, ah, eles desceram, eles desceram, eles desceram, bosta, tu vai de F, seu bosta, não, matou ele de novo, seu lixo, a gente vai, a gente vai te atacar, você matou nosso outro chefe, morra, 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 matamos, pegue a arma, ok, eu vou pegar a arma, calma aí, isso é rápido, ele tá pegando, ele vai pegar a arma, vai lá, pega, alguém tem que pegar, oh não, mano, deixa comigo, deixa comigo, me dê uma faca, ok, vou te dar a faca, e mate ele, que ele vai pegar a arma, ok, vou ir lá matar ele agora, corra, 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 tu vai vir aqui matar, tu não vai matar, eu já coloquei lá dentro, agora só falta entrar, seu lixo, eu vou, eu vou, eu vou te pegar, não vai não, já estou indo, não, corre, não, ele tá vindo, muito rápido, ai, eu consegui entrar, ai, graças a Deus, desgramado, desgramado, agora ferrou, vamos, vamos acabar com ele, alguém vai lá embaixo, vamos lá, a gente vem aqui pra baixo, beleza, calma, deixa eu, deixa eu botar aqui a minha arma pra fora, ai, essa bola, toma, toma, ai, você errou, morra, essa facada aí, ai, toma, ai, toma, ai, meu Deus, deu uma, deu uma, uma martelada nele, beleza, dá meu chute, não, esse golpe, tome, muito obrigado, me salve agora, ok, ele te deu, ele te deu a facada, calma, ai, meu Deus, eu preciso te curar, tá bom, muito obrigado, você, tá sendo, tá sendo o meu herói, porque eu poderia ter morrido, também que você foi lá fora, verdade, eu já buco fui lá fora, tá, tá sangrando, tô sangrando todos meus pés, calma, fique, 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 não, não, fique parado, fique parado, vou congelar sua cabeça, pra ver onde tá caindo sangue, beleza, muito obrigado, tá caindo sangue do seu, ela tá caindo lá de cima, meu Deus, se não se procura não, calma aí, meu Deus, se não se procura não, calma aí, eu vou cuidar o poder aqui de você, pronto, agora você voltou ao normal, você pode andar, valeu, mano, nossa, você tá me ajudando muito nessa guerra, de nada, só falta ficar aqui, vou guardar essa arma, droga, matando mais um guarda, vocês vão ver, seus bosta, vamos dar um tiro nele, aqui é a gang, aqui é a gang bui, cala a boca, rede, cala a boca, cala a boca vocês aí, seus bui, idiota, ai, estão dando tiro, se abaixa, se abaixa, se abaixa, se abaixa, ai meu Deus, se abaixa, se abaixa, calma aí, vamos deitar no chão, vamos deitar no chão, ok, deita no chão, ai meu Deus, eles me deram vários tiros, pra eu morrer, desgrama, calma aí, deixa eu me curar, isso mano, eles me deram vários tiros, mano, meu Deus, eles me mataram, mano, mataram, vem alguém aqui, ok, vamos lá, é nós, vamos logo, vamos logo, vamos lá, vai, alguém tem que andar na frente, vamos vocês dois, calma aí, vou chamar o outro guarda, vem outro guarda, beleza, tô indo aí, ai meu Deus, deixa eu virar, pronto, deixa eu virar minha arma, é pronto, vai lá vocês dois, nós vamos ir no atrás, é, eu e o meu amigo, vai, eu lemo, vai meu Deus, meu Deus, eu tô com medo, ninguém, ninguém vai morrer, merda, eles estão invadindo a sua base, calma, eu tô, calma, bem na pontinha, eu vou dar tiro a alguém, os co-delhes, tome, ai, ele tá sentado, droga, não dá pra ver ele, pra dar o tiro, tome, seu desgramado, meu Deus, ele tá dando vários tiros, ai, vai, vamos levantar todo mundo, é agora, eles vão vir, sentindo levantar, vamos logo então, meu Deus, ai, vamos, rápido, rápido, calma, vem, vem, levanta, levanta, ai, está de cima de mim, então, pra levantar, droga, para os só estes, seu merda, tu vai morrer agora, e eu não vou ter medo, tome, ai, caiu, ai, caiu, joga todas as armas, e mataram um companheiro nosso, deixa eu colocar as armas lá atrás, meu Deus, vocês vão ver, vocês vão ver, seu lixo, morra, morra, meu Deus, lixo, seu merda, seus merdas, ai, eu desci, morra, seu blue, lixo, ai, errou todos os tiros, seu bugo, ah, é, então, tome, não, não, não faça nada com a gente, não, não, tu vai tomar agora, então, tome, tome, seu red idiota, meu Deus, mataram, seu lixo, seu lixo, tome, é, errou, não, blue, tome cuidado, blue, não, coitinho, não, cadê, cadê os outros guardas, bostas, eu tomei um tiro, meu Deus, o outro guarda, tomou um tiro desse arrombadinho, deixa eu matar ele, sobrou só eu, de guarda, morra, tu vai morrer, toma, matamos todos os guardas, eu acho, oh não, eles botaram todos os guardas dos Reds, mano, eles vão querer salvar o bosta do Max, clertinho, acorda, clertinho, clertinho, calma, salve o clertinho, ok, vou salvar o clertinho, porque eu também sou médico, depois vamos chamar mais unidade de blues, beleza, para eles virem aqui, beleza, ai, muito obrigado, me dê minha arma, não, me dê, me dê, me dê uma pistola, que eu quero uma pistolinha, porque eu estou bastante fraca agora, não, eu quero marcar 40, não, não, vou pegar uma pistolinha mesmo, estou bastante cansado, ok, pode pegar, clertinho, não, clertinho, tome mais cuidado, na próxima vez, clertinho, beleza, mano, droga, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera, agora a gente já matou todo mundo, vamos ver, o clertinho, vai chamando mais unidades de blues, beleza, vou chamar, no radinho invisível, beleza, chama eles aí, tá bom, vou chamar, depois eu vou chamar daqui a pouco, beleza, oxe, tem um red aqui, um red, a droga, a droga, meu Deus, um red, meu Deus, gramado, toma, 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 vocês querem o que agora, vocês querem o que, a gente quer, a gente quer o Max, não, não tô nem aí, você vai desmaiar também, seu coitinho de bosta, 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 toma, 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 não, você matou o coitinho, é, eu sou o lemon, toma, você é o lixo, toma logo um chum na cara, deixa eu salvar o coitinho, droga, coitinho, você tá bem, ai, eu tô bem, ai, eu quebrei todo o meu, meu, meu pescoço, mas eu tô bem, Max, ai, me ajuda, eu tô bastante cansado, a gente vai chamar mais unidade de blues, vai chamar mais unidade de blues, coitinho, beleza, ai, eles tá me torturando, mano, meu Deus, mano, eu também me machuquei, foi uma guerra lá fora, vamos embora, vai, calma, eu vou tirar as cordas, beleza, e pega o, a tesoura, ok, tesoura, pronto, calma, eita, tô arrancando, dois, arranquei um, arranquei dois, e, meu Deus, ai, eu tô arrancando a última, pronto, vem, vem, vamos lá, vamos embora, vamos embora, vai chamar mais unidade de blues, eu não tô bem, calma, te ressuscitei, vamos embora, beleza, vamos embora, quem é, vamos embora, vamos, o, o Cleitinho vai chamar mais unidade de blues, beleza, espere o próximo episódio de TCRP Guerra,